Você já teve um primo que mais parecia seu irmão, criado junto com as mesmas ideias e vontade de te apoiar nas coisas boas, ruins e puxar a sua orelha quando precisa? No auge do poder de um dos maiores chefes do comércio de torpecentes do mundo, apenas um homem conseguia falar a verdade a ele, quando quisesse. Seu nome era Gustavo Gaviria, sócio, primo e praticamente um irmão de Pablo Escobar. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai começar contando mais uma história pra vocês, aproveita aí pra ativar o sininho, fazer inscrição no nosso canal, vocês não estão se inscrevendo, vocês não estão ajudando a crescer a nossa comunidade, tem que se inscrever galera, para agora, já coloca uma inscrição aí no canal que vai valer a pena. E aí vocês dão o like de vocês e a gente vai pro vídeo. Edu, por favor meu amigo, roda a vinheta. Gustavo de Jesus Gaviria Ribeiro Os primos galera, eles foram criados juntos desde criança, com uma diferença de menos de 3 anos de idade, como a gente citou pra vocês. Os caras brincaram juntos, estudaram juntos no ensino básico e conviveram bastante no sítio que o pai de Escobar tinha em Antioquia, na Colômbia também. Na juventude galera, em meados por final dos anos 70, tanto Gustavo quanto Pablo, mexeu com o contrabando de mercadorias e virou a oportunidade de começar a traficar pó. Na época galera, nos anos 70, quem fazia as rotas do pó para os Estados Unidos, que era um país que cheirava pra carai, era a Griselda Blanco. Uma mulher que tinha um esquema profissional de exportação. Os primos vendo que o negócio dava dinheiro, resolveram pegar o dinheiro e investir na atividade também. A gente tem um vídeo sobre a Griselda Blanco, é bem legal aí, eu vou pedir pros caras deixarem no card pra vocês entenderem quem foi essa mulher. Antes de terem essa sacada aí do pó, eles eram puxadores de carro, nome dado pra ladrão de automóvel. E os caras eram bem ruins nesse serviço, viu? E eles também faziam o contrabando de equipamentos eletrônicos. Antes deles acertarem a atividade do pó, que depois, lógico, vai trazer muito dinheiro pra vida dos dois. Eles eram sócios, e cresceram na vida do crime enviando para os Estados Unidos, depois dessas, de aprender a traficar pasta base de pó. Através de mulas. O que que eram mulas, pessoal? Eles faziam mulheres e homens engolirem preservativos com pasta base de pó, e eles entravam nos Estados Unidos tranquilamente. A mula é esse cara que leva, esse cara que engole esse preservativo com pó. Até que eles passam a tomar rotas de Griselda, e aí começam a estruturar o que mais tarde seria o cartel de Medellín. E aí que vamos entender um pouco melhor a importância e a função do Gustavo Gavira na vida do primo e da organização que eles fundaram. Galera, em 1976, eles foram presos, os dois. O Gustavo aprendeu na cadeia a subornar policiais. Escobar dava a letra, e o Gustavo sacava o dinheiro. A mistura entre ameaça e dinheiro na mão era absurda e dava muito certo. Então, como que fazia isso? Era assim, o Gustavo e o Escobar, eles estavam contrabandeando pó, ou contrabandeando eletrônicos, e de repente eles trombavam a polícia. O Escobar, ele sempre foi um cara bom de ameaçar os outros. Então, o Escobar, ele ia nessa linha da violência. E o Gustavo, ele ia na linha de sacar do dinheiro e falar assim. Então, era o bad cop e o good cop. Como que acontecia? O Escobar chegava e falava, olha amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço toda a sua família, eu sei de quem você é, eu sei de quem você é, eu sei quanto você ganha. Ou prata, ou plomo, ou você recebe dinheiro, ou a gente vai te chumbar. Só que o Gustavo já sacava o dinheiro e falava, não, eu vou entregar o dinheiro pra ele, ele vai pegar esse dinheiro e tal. Então, essa mistura de ameaça do Escobar com o dinheiro do Gustavo, era uma coisa infalível pra subornar policiais. Acho que ficou claro pra vocês, né? E galera, o Gustavo tinha uma personalidade bem diferente da do Escobar. O Gustavo era alguém quieto, com semblante e personalidade tranquilas. calculava muito mais que o Pablo, e mais do que isso, era bom em mexer com dinheiro, cara. Escobar era uma espécie de recursos humanos e fazia gestão de pessoas. Claro que era um chefe, o Escobar era o chefe máximo de Medellín, tá galera? Sendo sócio majoritário do grupo. No cartão de Medellín, não havia só o Escobar e o Gustavo Gaviria, mas outros narcotraficantes, como o José Gacha, mas o Pablo continuava sendo sócio majoritário e quem dava a maioria das ordens. Talvez por ser mais o mais violento do grupo, e meter medo em muita gente, o Pablo também era extremamente político e conseguia fazer os caras obedecerem ele por medo e também por amor, né? Ah, eu tenho medo de desapontar o Pablo, porque eu sei que a fúria dele é grande. Mas é o seguinte, o CEO de verdade, tá ligado? O CEO de verdade, o cara que articulava os negócios, que mexia com dinheiro, que organizava logística, era o primo dele, o Gustavo Gaviria, sem dúvida alguma. E a gente até se assustou quando começou a estudar isso mais profundamente, e ver o quanto esse cara era importante pra isso. Tanto que no auge do cartel de Medellin, o Gustavo, ele recebe dos outros sócios do cartel o apelido de doutor. O mano dava com a planilha pra todo lado em um caderno onde ele anotava coisas que fazia e a contabilidade do tráfico. E bicho, vou te falar uma coisa. Contabilidade na exportação de comércio de entorpecentes é um negócio muito complexo, tio. Primeiro, porque é muito dinheiro e muita gente pra dividir grana, certo? Você vai pagar muita gente. Segundo, que todo mundo que vai pegar dinheiro tá armado, ou junto com homens armados e muitos deles sanguinários e sem remorso nenhum e sem ética nenhuma. Então, o momento da divisão da grana o cara tem que saber mexer com dinheiro mesmo. Foi o Gustavo que organizou a exportação de entorpecentes, por exemplo, dentro de geladeiras, peixes e demais eletrodomésticos. O que possibilitou a Medellin a ascensão como o maior cartel do mundo durante anos. Até maior que os mexicanos. No início dos anos 80, galera, Escobar decidiu tentar entrar na política. Ele se elegeu deputado e ficou por dois anos na cama. Foi uma das fitas mais travatizantes da vida dele, inclusive. É uma história bastante interessante. Por mais que ele tivesse esse deleito, a elite política não respeitava, não via o Escobar como igual. Vê ele como um pobre, como um bandido. E o Gustavo disse a ele, mano, não vai atrás disso aí, cara. A gente já paga esse bando de vagabundo pra poder continuar com os nossos negócios. Você vai se meter junto com essa gente, com esse tipo de gente. Esse povo aí é ladrão. A gente é traficante. A gente não se mistura com esses caras. Mas não adiantou, galera. Foi uma das poucas vezes que Pablo não seguiu o Conselho do Primo e ele entrou na política e o Escobar virou deputado. E aí o Escobar se afasta um pouco do cartel de Medellín e o cartel fica na mão do Gustavo entre 1982 e 84. E os negócios crescem muito. Medellín chegou a exportar nessa época que eu tô falando pra vocês, o afastamento do Pablo, que o Gustavo chefeou sozinho, cerca de 80% do pó que entrava dentro dos Estados Unidos. Por outro lado, galera, Pablo começa a pegar rávia de tudo e acaba se traumatizando com política. Veja novamente, Pablo era um gênio dos negócios também, tá? Mas ele era bom mesmo e fazia pessoas aceitarem acordos. Era realmente bem mais político que o Primo e bem mais violento e ele que fechava negócios, tá? Faltava para o Gustavo um carisma necessário pra ele adentrar dentro de todos os lugares. Escobar tinha esse carisma. Era o tipo de cara que te conquistava na conversa e se você desobedecesse era extremamente violento. Os caras amavam e temiam o Pablo Escobar. E isso é uma mistura muito embaçada que faz com que o cara seja a liderança. Eu tô insistindo nisso porque muita gente pode falar pô, mas o Gustavo era mais foda que o Escobar? Depende. Mas assim, ó, o Gustavo também não gostava de aparecer, né? Ele tinha quase a mesma grana que o Escobar, quase a mesma grana e quase o mesmo poder. Era um articulador em quase tudo. Admirado mais que o Escobar por muita gente, pois as pessoas achavam que ele era mais eficiente operacionalmente. A relação pessoal dos dois era uma relação de irmãos mesmo, tá ligado, gente? Tem uma foto muito interessante, vou pedir pra ele colocar, que são os dois juntos num cassino vestido de gangster lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, zoando. Você vai ver como é que os caras têm intimidade. Eles apostavam corrida de carro e moto, tiravam a racha dentro de fazenda e chegavam a sair na mão algumas vezes. Era uma relação de muito carinho e afeto e aí fraternidade. Como eu disse antes aqui, vou destacar novamente, eles eram quase irmãos. Pra vocês terem noção, galera, um antigo relatório de dois policiais da DEA que caçavam o Escobar mostram bem como o Gustavo era importante nessa parada aí. Se liga, a gente trouxe o relatório pra vocês. O relatório de Javier Penha e Scott Murphy, que eram agentes da DEA dos Estados Unidos na Colômbia. Abre aspas. Esse é o elemento que realmente nós queríamos pegar vivo, porque é um verdadeiro cérebro. Ele sabe tudo sobre os laboratórios, onde obter os produtos químicos, as rotas de transporte, os centros de distribuição nos Estados Unidos e na Europa e conhece gente que nem nós sabemos da existência e nunca saberíamos. Olha o que os caras falaram sobre o Gustavo Gaviria dentro de um relatório. E realmente, galera, quando, por exemplo, os mexicanos, os traficantes mexicanos foram até a Colômbia pra negociar a exportação de torpecentes no final dos anos... e meados dos anos 80, eles se assustaram, pois não sabiam da existência do Gustavo Gaviria. E ao chegar lá, foram recebidos pelo Escobar, mas na reunião todas, quem fez o negócio, quem falou, quem executou tudo foi o Gustavo Gaviria. Esses mexicanos, galera, negociadores, esses traficantes, eles saíram de lá com a seguinte ideia. Então, o chefão é bom, oferece um bom whisky, faz a gente entender a seriedade do negócio, mas o cérebro é o primo. Com certeza absoluta. Aliás, uma das coisas que diferenciava o Gustavo em relação ao Escobar era a descrição, Gustavo mandou tirar vidas, fez várias coisas grotescas e criminosas, como todo criminoso, tanto quanto o primo ele fez. Porém, por ser discreto e não gostar de aparecer, ele seguia quase que nas sombras, o que garantia a ele mais tempo e liberdade pra circular. Escobar não podia estar em qualquer lugar a qualquer momento, ele era muito visado, mas Gustavo tinha muito mais liberdade, tinha muito mais liberdade que o Escobar pra fazer isso, pra dar um rolê. Lógico que também o cara não poderia andar por vários lugares aí, né cara? Inclusive por causa da polícia, mas pelos inimigos também de outros cartéis, mas ele tinha mais liberdade. Retomando esse lance da descrição do Gustavo Gaviria, de ser discreto, a gente sabe que o crime é muito doido, galera, pois o cara que aparece demais ele se ferra muito e muitas vezes ele se ferra primeiro, como alguns casos que nós já contamos aqui. O caso do Cabeça Branca, por exemplo, que era muito discreto e ficou durante 30 anos fugindo da polícia e Marci Vepê, que falava demais e acabou dando bom dia pra cavalo. E os dois vídeos no canal aí eu acho importante que vocês assistam. No final dos anos 80, o governo colombiano já estava caçando Pablo e seu primo Gustavo. Nós não vamos nos aprofundar nos motivos, tá pessoal? Porque a gente vai fazer um vídeo uma hora dessas do próprio Escobar. Aliás, comentem aí se vocês querem, tá? E de outros colombianos pra gente aumentar nossa incursão. Outra coisa, não esqueçam de se inscreverem, beleza? Se inscrevam e deixem o like. O governo colombiano, então, montou equipes de policiais e agentes das Forças Armadas pra caçar membros do cartel de Medellín. Vários deles rodaram nesse período, viu? Vários chefes rodaram, José Gacha e tal. Gustavo Gaviria foi um deles. Rodou também. Ele estava com a família e com poucos seguranças. Como ele costumava andar, ele não era o cara que andava com muitas seguranças, com muitas armas. E no meio do tiroteio, o que aconteceu, né? Quando foram pegar ele, ele perdeu a vida. Tipo, esse negócio de perder a vida no meio do tiroteio é a versão do governo colombiano, tá? Pro Escobar, o primo foi preso e os caras bateram e maltrataram muito ele. Mas, segundo o Escobar também, o primo não entregou nada, absolutamente nada, porque ele tinha uma confiança no primo, uma coisa de ser fiel, nervosa, assim. Pablo já estava sendo caçado e não conseguiria ir à missa e o velório do primo irmão. Ele pagou, então, uma rádio pra transmitir ao vivo e ficou acompanhando a missa em casa, né? No rádio de casa. Dizem que foi uma das primeiras vezes que viram o Escobar chorando. A perda do primo mexeu demais com ele. E dias depois, ele organizou uma reação absurda ao governo, oferecendo grana pra quem tirasse a vida desses policiais. Embaçado, tio. O Escobar pegou uma raiva dos caras, um ódio depois que ele perdeu o primo, que foi absurda. O fato é que, depois de tanto pensarem sem o primo ao lado, seu braço direito a vida toda, desde que tinha, bom, que ele tinha nascido, alguns historiadores afirmam que foi nesse momento que Pablo Escobar decide se entregar e construir a prisão La Catedral. A Catedral, que é uma prisão, tipo uma mansão que o Pablo construiu, ele ficou preso. Mas assim, preso entre aspas, né? Porque ele fazia o que queria dentro do lugar. Inclusive, tirar a vida dos outros. Ele tirou a vida de dois caras lá dentro, que trouxe muito problema pra ele, foi o início do fim do Pablo Escobar de verdade. Depois assistam nossos vídeos sobre os Los Pepes, os caras que caçaram o Pablo Escobar, que tem muito a ver com esse período que ele tava preso lá na La Catedral, tá? Algumas curiosidades interessantes do Gustavo Gaviria que nós conseguimos encontrar aqui nas nossas referências, galera. Pega aí, ó. Ó, o Gustavo Gaviria quase mandou tirar a vida de um primo dele de segundo grau que inventou que sabia fazer um transplante capilar, mas na verdade não sabia. Ele convenceu o Gustavo Gaviria de que sabia fazer um negócio, quis passar a lábia no primo, né? Que é um dos maiores traficantes do mundo e o implante saiu errado. Deu um tail na cabeça do Gustavo e ficou pior que minha careca aqui agora nessas entradas que eu tenho. O Gustavo só não seifou a vida do cara porque a mãe e a tia, mãe do Pablo Escobar, pediram pra não fazer isso. Dizendo que o primo era desmiolado e era mesmo. Todo mundo deve ter um primo desmiolado aqui. É por conta desse implante que deu errado que Gustavo andava sempre com boinas e bonés. É muito difícil encontrar uma foto com o cabelo, com a cabeleira dele, tá? Até porque ocorreu esse erro. Em patrimônio, Gustavo deixou mais dinheiro que Escobar. Primeiro porque não gastou tanto pra não ser preso, viveu menos. Segundo que Gustavo investia em obras de artes caríssimas, tia vinícola, em negócios em paraísos fiscais, além de patrocínios a jogadores de futebol e enfim, outras coisas aí do mundo mais obscuro. Ele nunca usou pó e em suas reuniões as pessoas não podiam fumar nem erva e nem outros tipos de droga. Isso excluiu o próprio Pablo Escobar. Gustavo dizia que os caras precisam estar bem, estar sã pra falar sobre dinheiro, se não dá problema. Dá B.O. Gustavo também não emprestava dinheiro, pois dizia que dinheiro fazia perder a amizade. Isso eu concordo com ele, viu tio? Não emprestar dinheiro, porque tem cara que é sem vergonha. Tem pilantra que empresta dinheiro dos outros, não paga, tá? E depois faz stories aí na praia, dando pião, não sei o que, e não paga o meu, tá ligado? Você quem presta dinheiro não paga você é um pilantra. Outra curiosidade é que o Gustavo lia muito, inclusive obras de Gabriel Garcia Marques, o mais famoso autor colombiano. Galera, o Gustavo Gavira também fumava muito, mais ou menos dois maços de cigarro por dia, veja, não era erva, é cigarro mesmo, nicotina da braba. Fora isso, tinha um primo muito louco que mandava tirar a vida de os outros, que é o Pablo Escobar. Bem diferente daquele seu primo que não faz porra nenhuma e que só arruma problema pra você e pra sua tia, e depois sua mãe vem te encher o saco e você tirar os caras da lei rascada. Inclusive, um abraço aí pros meus primos Gil e Buiu, que já me livraram de vários BOs quando eu precisei. Um abraço, meus queridos, a gente tá sempre junto e vocês moram no meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conhecido melhor o primo do Pablo Escobar e se você gostou ou não gostou também, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vire membro do canal pra ajudar a gente a produzir. Pô, vire membro, cara, ajudou a gente a produzir aqui. Quanto mais a gente recebe um pouquinho de dinheiro, mais a gente libera espaço e melhor saem os nossos roteiros. Pega aquele dinheiro emprestado do seu primo, que seu primo te emprestou e não pagou, cobra ele lá, dá uma goela nele, cobra e faz um pix pra nós. Forte abraço, fui!